clean Ô é ció 気ta essa rock oi Oh anjir, motor NX, kita lihat, ini Gue pengen lihat motor Eh Tadinha, ada yang pengen rajain tuh Banyak yang rajain, pengen lihat motor NX This time, itu motor NX 2, anjir Mantar Kita lihat Ini loh guys, bisa tuh MX MX ada koplingnya ya Oh, MX ada koplingnya ya Gue baru tau Enggak baru tau sih, gue lupa Cuman mantep ya Kelihatannya tuh mantep gitu Yes, 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 yes Ini baterai Oh ini Ada Oke, balancing Aduh Balancing, aduh Wess 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 Oke Aman, aman Aman, oke kita cek dulu guys Kita cek dulu punggungnya Wess 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 Lançou, Lançou, Lançou Anjir, caralho deitonha Boa noite Lanjut, Lanjut Lançou 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 C Cheerio Lançou Nomor Enam Lançou 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 2 minutos, mas? Não, eu não vou colocar isso Ah, eu vou colocar isso Continu, continuo, vamos Ok, isso é o balanço extremo Oh, o salto extremo O que é? Isso é o que é? Isso é o que é o que é? Sim, o que é o que é o que é? Ok Sim, o que é? Sim, o que é? Ok, o que é o que é? Ok, o que é o que é? Ok, aquece! Ok, o que é? E aí Ok, o que é? É, eu não vou colocar aquece E aí 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 Tchau, tchau.